Contra a cultura, onde é que surgiu essa palavra? Na verdade, a contracultura foi uma invenção da mídia americana para designar alguns fenômenos culturais da época que eram fenômenos pretensamente de vanguarda. A contracultura nunca se viu como contracultura, de ser contracultura. A contracultura se acreditava ser apenas uma cultura de vanguarda, uma cultura que avançava para o futuro. Mas a mídia, como sempre magnificente, quis arranjar um termo de dizer que aquelas manifestações artísticas e culturais eram inimigas da cultura e inventaram esse termo, contracultura. Os artistas e pessoas envolvidas na contracultura não se abalaram com isso e simplesmente adotaram um apelido. Pronto, se quer chamar de contracultura, contracultura será. A contracultura se manifestou nos Estados Unidos em vários planos. A gente vai fazer um pequeno panorama disso, porque começa no plano político, mas passa para o plano do comportamento, do plano da moral, do plano da expressão artística e, finalmente, até no plano da filosofia e da religião. Mas começa tudo na política e começa na política pacifista. Na verdade, a grande inspiração nem foi americana, foi inglesa. Foi o movimento a favor do desarmamento nuclear, que prosperou muito na Inglaterra. Teve aquelas grandes manifestações em Trafalgar Square, em que Lord Bertrand Russell, ele próprio, já na Venice, aparecia lá lutando contra a bomba atômica, porque a bomba atômica era o pavor naquela época. Os arsenais atômicos se multiplicavam. Hoje é uma coisa que parece que ninguém se lembra que existe bomba atômica. E, no entanto, os arsenais atômicos, as grandes potências, mais as pequenas potências, que já conseguiram acumular alguma coisa, feito a Coreia do Norte agora, por exemplo, é uma quantidade de explosivos suficiente para eliminar a humanidade 400 vezes. Quer dizer, não é pouca explosão, não. É muito, é uma coisa demais, é um absurdo até. Mas é o que existe armazenado pelos Estados Unidos, em primeiro lugar, em segundo lugar, pela Rússia, que mesmo com a dissolução da União Soviética, manteve o seu arsenal nuclear. Agora, em terceiro lugar, pela China, que parece empenhada em aumentar o seu arsenal para se equiparar aos dois grandes. E por um monte de outros países, Índia, Paquistão, qualquer país eco aí. Na Coreia do Norte, qualquer país eco já tem bomba atômica. Era realmente uma preocupação muito grande. Eu me lembro que eu era garoto ainda. Nessa época, escrevia um artigo chamado a Bomba H e o Destino da Geração. Porque eu tinha lido um artigo de um alemão, Dante Anders, que dava esses dados, todos, e levantava dúvidas sobre o que ia acontecer com a humanidade. Com tanta bomba atômica, sim, porque tinha surgido a Bomba H. A Bomba H é uma bomba que faz a frissão do hidrogênio e não do urânio. A Bomba de Hiroshima, que era uma bomba de urânio, matou 140 mil pessoas, entre os que foram mortos logo depois da explosão e depois as vítimas que sobreviveram, mas acabaram morrendo também. Foi 140 mil pessoas. A Bomba de Hiroshima tinha 20 quilotons de potência. A Bomba H, a mais fraquinha delas, que foi a primeira, tem 100 quilotons de potência. Quer dizer, se jogar uma Bomba H dessas em Nova Iorque, mata todo mundo, simplesmente milhões de pessoas. Então, era uma coisa apavorante, realmente, esse negócio da Bomba Atômica, da Bomba de Hidrogênio em particular. O que justificava esses movimentos a favor do desarmamento nuclear, que não tiveram resultado prático, mas mobilizaram pessoas intelectuais, vende como o Bertrand Russell e tudo mais. E ele tinha um símbolo. Esse símbolo é aquele círculo dividido assim em dois, com dois bracinhos do lado. Aquele símbolo foi criado na Inglaterra como símbolo do desarmamento nuclear, um símbolo pacifista. E ele foi adotado pelos pacifistas americanos, que protestavam particularmente contra a Guerra do Vietnã, que a Guerra do Vietnã já estava alcançando proporções assim assustadoras com a quantidade de soldados americanos que morriam no Vietnã. Para quê? Para nada. Era uma geração que estava sendo crucificada para nada. Chegavam aqueles caixões e caixões, cada um deles coberto com uma bandeira americana, tudo muito bonito, mas tudo inútil, e matando jovens sem nenhum objetivo assim nítido de defesa da pátria. Então, o que aconteceu? Parte da juventude americana, mais rebelde, começou a se tornar insubmista. O serviço militar nos Estados Unidos era obrigatório, como é até hoje aqui no Brasil. E agora não é mais, porque depois do Vietnã, o serviço militar deixou de ser obrigatório nos Estados Unidos e passou a ser uma carreira como qualquer outra. quem quiser ser milico e ir para a guerra, se inscreve lá, entra no exército e vai. Quem não quiser, não é obrigado. Mas naquela época, era obrigado. E esses jovens que se rebelavam contra a guerra do Vietnã começaram, nas manifestações públicas contra a guerra, a rasgar os seus certificados de reservista militar. um jovem sem certificado militar não tinha mais emprego, porque uma das exigências para qualquer emprego era que você tivesse títico do serviço militar, tivesse de bem com o exército. Então, esses jovens, ao fazer esse protesto, eles se marginalizavam do sistema. E deles é que surgiu a primeira leva de hippies. Eles começaram a virar hippies quase que meio sem querer, porque como eles não tinham mais a responsabilidade profissional de estar integrados no sistema, eles podiam fazer que bem entendessem. Começaram logo a deixar o cabelo ficar comprido. no exército, a primeira coisa que fazem é tosar o seu cabelo e deixar bem curtinho. Eles fizeram o contrário, deixaram comprido, mas deixaram-se caindo pelos ombros. Começaram a se fantasiar, inventaram umas fantasias que já se observou, de estilizar, de observar, que é uma mistura de roupas de cigano e principalmente com roupas de pele vermelha, de índio pele vermelha, que era um símbolo deles, porque era o que sobrava da liberdade americana fundamental, que era a liberdade dos indígenas. E começaram a ser chamados de hippies. Hippie é uma palavra que vem, hippie quer dizer cadeira, então isso quer dizer que ao contrário do andar duro do militar, da máfia militar, é um andar com modejo, de um andar assim, cara que tem cintura, então eles fizeram os hippies, chamados inicialmente de hipsters. Não tem nada a ver com os hippies atuais, que são outros, são escravos do sistema, mas chamados de hipsters. Depois, o hippie é um diminutivo. O famoso ensaio do Norman Miller, The White Negro, definia o hippie como um jovem de classe média branco que vivia marginalizado e na insegurança a semelhança do negro americano. Por isso que o ensaio deles se chama o negro branco. Fizeram os negros brancos. Os negros brancos é que surgiram os hippies e fizeram a contracultura. Então, você vê que essa origem pacifista marcou a atitude política da contracultura e dos hippies. O que os hippies achavam graça é que quando as suas manifestações eram policiadas ou reprimidas e viam as tropas. Então, até encontrei uma foto dessas outro dia no Facebook e separei que é uma moça enfiando uma flor no cano do fuzil do soldado. que eles fizeram chamado flower power, o poder da flor contra o poder das armas. E era um comportamento pacifista que foi evoluindo para um comportamento alternativo no sentido de que os hippies começaram a viver em comunidades com o menor contato possível possível com a sociedade vigente. O ideal era, como foi propagandeado aqui no Brasil à vontade pelo Paulo Coelho e aos Seixas, era a ideia de uma sociedade alternativa. Porque eles, como o lema dos hippies era a paz e amor, os hippies não queriam entrar em confronto com as forças do sistema, ao contrário dos revolucionários tradicionais que sempre enfrentaram o sistema pau e fogo de lá e pau e fogo de cá. Os hippies, não os hippies, o poder da flor, não queriam briga, mas eles queriam ter o direito de ter uma existência separada, de poderem constituir uma outra sociedade alternativa com outros valores que não fossem os valores da sociedade patriarcal vigente. Aí nós passamos para o outro plano, que é o plano do comportamento, em que eles se permitiram o uso de drogas ilegais, principalmente a mais fraquinha delas, que é a maconha, que é uma droga considerada um alucinógeno leve. Não é uma droga feita com cocaína, heroína, etc., que são drogas pesadas, drogas opiáticas, como a heroína é uma droga que vem do ópio, ou a cocaína que é um anestésico, que é uma droga violentíssima, principalmente na forma de crack que tem sido usada ultimamente que o crack é um antecedor da pedra de cocaína. A pedra de cocaína é fabricada você pegando fargos de cocaína e embebendo em querosene. Aí depois cristaliza e fica a pedra. Quer dizer, cheirador de cocaína, de crack, cheira a querosene. Ai, que diabo pode dar isso? É uma coisa pesadíssima. e o ópio é um negócio que amortece a consciência inteiramente. O ópio deu origem à heroína, que é uma droga que cria uma indiferença completa no sujeito. O cara que toma uma dose de heroína nos canos, diz para ele, olha, vai estourar a bomba atômica. Ele diz, ah, é interessante, vamos ver. Olha, seus pais, seu pai, sua mãe, seus filhos, tudo morreu agora, assassinado. Morreram, tadinhos, vou ter que ver o velório e eu enterro. O heroínoma não é assim, tudo é indiferente para ele. A heroína era muito apreciada por músicos e jazz moderno, porque essa indiferença dava um relaxamento que parecia libertá-los para poder improvisar, criar na improvisação musical com muito mais liberdade. De qualquer maneira, era uma droga que não é, não são as drogas que caracterizam a contracultura. As drogas que caracterizam a contracultura são as chamadas alucinógenas. Desde essa fraquinha maconha, que não dá muita visão de coisa nenhuma, até aquelas como cogumelos, mágicos, cacos, peiote ou sintéticas feito o LSD. Então, isso passou a fazer parte dos costumes dos ribes junto com uma liberdade sexual que era uma aspiração prévia da juventude, ter liberdade para praticar sexo e que foi exercida plenamente pelos ribes. Vamos ver em seguida as consequências disso na relação com a ciência, que é muito pouca, mas principalmente em relação à filosofia e à religião. em seguida a filosofia e à filosofia e à filosofia e à filosofia e à filosofia